E aí, rapaziada, finalizando aqui, ó, churrasco do Baixo Escanoso, a maior parte da rapaziada já foi embora, olha aí, ó, olha o Hulk ali, ó, rapaziada, o Chivetinho famoso na internet é ele, ó, olha aí, ó, o cara mídia aí, ó, o cara de sucesso na net, feito, olha aí, ó, golzinho baixo, olha aí, ó, golzinho top, G3, e a saveiro do Alex aqui também, essa aqui ficou famosa, que vocês conhecem, né, tem um milhão de acesso lá no Face, lá, ó, top essa saveiro aqui, ó, chegando no outro golzinho, ó, Tchau, tchau.